Jovem sai na noite, num convívio, conhece alguém, e é isso o que ele tem pra te dizer. Jovem sai na noite. Um público que me falou que ele é homem. Fiquei sem chão, mas que beija bem, beija. Mas que, se não puder eu me falar, querer eu lhe pera, juro. Se não quer eu me falar mesmo, querer eu lhe pera, é pra não foder. É, 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 é. Beija bem, Jovem, beija bem. Cheio, porra. Estou com o medroso. Esse, esse, esse é louco. Anaia não é nada homem, pai é mulher. Qual é homem? Ei, 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 tu fudido de meru. Já se beijer e boi que são boas, ué. Finalmente, ei, 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 ei. Tá vendo, se beijer e boi que são boas, eu vou me encontrar na festa. Beijo à frente das amigas inocentes. E essa foi a história. O que é que você acha? Achas que o nosso soldado tomou uma atitude desesperada? Achas que o nosso soldado deve ligar? Para continuar o romance, já que ele descreve nos áudios que gostou bastante dos lábios e adorou e não se importaria e que avançaria. FATALITY FATALITY FATALITY